E aí galera, beleza? Ainda falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje estou trazendo algumas novidades para vocês Sim, que novidades? Novidades que vão afetar aqui o canal, que vão afetar a nossa rotina de vídeos E eu tô trazendo porque a opinião de vocês é muito importante Nessa fase que eu vou passar agora pelo canal Então vai ser uma fase fácil de enfrentar, mas eu acho que a longo prazo Ela vai trazer frutos bem bacanas e conteúdo bem legal E vai ser algo que eu sempre quis trazer aqui para o canal Mas sempre tem aquela preocupação com feedback e tal Então a gente precisa alinhar algumas coisas antes de fazer isso, beleza? Eu quero começar a voltar a trazer mais vídeos por dia, tá? E manter o nível de edição que eu estou mantendo E isso é uma tarefa bem difícil Porque eu, apesar de essa edição ser teoricamente simples Vocês podem ver que ela é trabalhada, eu me preocupo com detalhes, com trilha sonora Com às vezes eu colocar um mini em alguma situação específica e tal Então isso demanda bastante tempo de mim Mas eu realmente quero trazer isso juntamente com vídeos mais longos Juntamente com mais vídeos, juntamente com mais séries, tá? Então, essa semana vamos ter algumas mudanças aí no canal Algumas novas séries, algumas séries antigas estavam paradas vão voltar também Eu peço para que vocês fiquem de olho nesse tipo de coisa Porque vai ter bastante coisa, tá? Isso é uma das mudanças então Por exemplo, eu estou aqui atrás de mim, se vocês darem uma olhadinha Eu perguntei no Twitter que o pessoal queria que eu gravasse Eles falaram que não que eu gravasse Forza Então o Forza está ali Que eu vou gravar em instantes o Forza Horizon 2, tá? Então hoje mesmo já deve sair no canal E eu acho que vai ser uma série que vai ter frequente aí no canal Eu não sei como vocês querem a cobertura Na verdade eu nunca assisti a série de Forza de ninguém Mas eu vou trazer o Forza Horizon 2 para vocês Eu vi que eu acho que o Lipão divide por carros A maioria do pessoal divide por carros Então também devo dividir por carros Vai ser mais ou menos o jeito que eu vou trazer o Forza Por exemplo, tá? Ele é uma das séries, uma das mudanças aqui do canal É agora a inclusão do Forza Horizon 2 Sempre que alguma série parar, alguma coisa do tipo Eu vou vir aqui e falar Por enquanto nenhuma delas parou Eu sei que faz tempo que eu não posto Hatred e Ark Ark eu estou vendo com os mitos da gente gravar E Hatred eu estou tomando coragem de gravar também O feedback não foi muito alto e tal Apesar de eu gostar bastante do jogo Dá trabalho pra cacete de estar Hatred Por causa do tipo de imagem, por causa do áudio, por causa do sangue Enfim, é um jogo que demanda um pouquinho mais de atenção minha pra edição Ok? Mas vai ter o Hatred, vai ter o Ark Ainda fiquem tranquilos O Ark que realmente eu tenho planos de jogar com a galera De jogar com os mitos Então é por isso que está demorando um pouquinho mais Ok? Que mais eu tenho pra falar pra vocês? Ah, é o seguinte, pessoal Gravar com os mitos é um pouco mais difícil do que parece É uma questão de rotina É uma questão de tempo É uma questão de obrigações Cada um tem um horário pra fazer uma coisa Eu sou uma pessoa que meu horário normalmente é bem curto É bem indeciso Por exemplo, tem dia que eu tenho que gravar vídeo 8 horas da manhã Sabe? Quem está acordado, pessoal, pra gravar 8 horas da manhã É raro você ter algum youtuber Acordado às 8 horas da manhã Disposto a gravar, disposto a gritar e tal Então, os horários ficam muito difíceis de gravar com os mitos Não quer dizer que eu não vou mais gravar com os mitos Quer dizer que eu vou gravar sempre que possível com os mitos E está sendo cada vez mais difícil Cada vez menos horários Eu acredito que agora pra julho, sim Porque vocês estão entrando de férias E a gente também É pra algumas coisas Então eu acho que vai ser mais frequente a presença dos mitos aqui no canal E aí vem um outro tópico que é Que eu estou tentando reforçar a patifaria, pessoal Sim, como assim? Tem alguns canais de youtubers E canais menores Que eu gosto muito do conteúdo Que eu assisto, que eu acompanho Que eu troco ideias Que são caras firmezas E eu quero ver se esse pessoal aceita gravar com a gente da patifaria Então eu quero Vai ter algo Uma coisa é os mitos E outra coisa é a patifaria E apesar de ter tudo a mesma coisa Todo mundo amigo e tudo mais Quando eu não gravo com os mitos Eu não vou colocar que estou gravando com os mitos Então eu não posso, sei lá Falar, tipo, qualquer pessoa Tipo, ah, um brother que eles não conhecem É mito Porque é uma galera fechada É um grupo de amigos e tal Não é parelhinha, não é nada disso Mas é um grupo de amigos, tá ligado? Você tem um grupo de amigos Você não puxa qualquer pessoa Para esse grupo de amigos São amigos, né? É um grupo de amigos E eu quero fortalecer agora também A patifaria com alguns outros youtubers Eu acho que dessa maneira Eu vou ajudar o canal dessas pessoas Que tem pessoas que tem canais muito bons Muito bons E não tão explodindo Eu acho que talvez eu possa ser a pessoa Que vai empurrar esses canais, sabe? E vai fazer eles crescerem Eu vou falar com o pessoal ainda essa semana Mas se vocês tiverem youtubers para sugerir Tipo, olha, esse cara aqui é muito foda Grava com ele e tal Eu tenho já alguns nomes nessa lista Mas se vocês tiverem algum nome Que vocês queiram indicar Que vocês falam Puta, mas esse cara aqui é correria Ele grava jogos no mesmo estilo que você e tal Convida esse cara Mano, vai ser muito bem-vindo Eu realmente quero abrir as portas da patifaria A patifaria hoje tem o patife Eu quero que a patifaria tenha vários youtubers Várias pessoas produzindo conteúdo Para a gente fortalecer sempre A gente ficar cada vez mais próximo Eu de vocês De outros youtubers De outros produtores e tal Eu acho isso bastante importante Para o desenvolvimento do conteúdo Aqui no canal Beleza? É isso aí São esses recadinhos Aliás, aí eu preciso obviamente pedir para vocês Quando eu gravar com a patifaria Que vocês respeitem esses novos youtubers, tá? Normalmente tem muito hater Tem muito rage Tem muita babaquice na internet, né? Então eu vou pegar youtubers novos Eu vou pegar youtubers menores E pessoas que eu acho que o conteúdo é bom E pessoal, quando tem novidade Muitas pessoas não aceitam Ah, eu prefiro com os mitos e tal Mas entendam São coisas diferentes Eu não vou deixar Não sair dos mitos Não vou deixar de gravar com os mitos E não vou E não vou Tipo, também abandonar um pessoal Que eu acho que tem realmente bastante potencial E uma coisa é os mitos Que a gente toma decisões em grupo, né? E outra coisa vai ser a patifaria Que em teoria Eu vou tomar as decisões por mim, tá ligado? Um pouquinho egocêntrico A parada Mas realmente vai ser uma galera nova E eu peço para que vocês respeitem E ajudem essas pessoas novas A crescer, a se desenvolver Porque eu estou fazendo isso E eu conto que Eu sei que a patifaria é zica Você é zica Você não é zica Você é zica Então, dê esse apoio para esse pessoal novo aí Que vai ser do caralho Beleza? Essa semana vai ter novidades Eu espero que vocês gostem Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Espero vocês na próxima Um abraço para o Patófio Até lá E valeu!